Capítulo 485, Grande Salão Tradução, GP Revisão, Reisal A cidade conhecida como Palácio Antigo era extremamente grande e magnífica. De fato, quando Lindó caminhou em direção a ela, ou o sentimento de grandeza da cidade se intensificou ao limite. Multidões viajadas pelas ruas espaçosas, enquanto o zumbido delas se reúne antes de disparar para o céu e se estender pela cidade. Depois de entrar na cidade, Lindó e Xiao Ouyanu não pararam nas barracas. Em vez disso, eles se dirigem diretamente para o centro da cidade. No centro da cidade havia um palácio extremamente magnífico e era o edifício mais proeminente da cidade. Se alguém estiver em cima dele, seriamente capaz de olhar para toda a cidade. No entanto, em contraste com outras cidades, o centro desta cidade parecia bastante sereno. É claro que esse lugar único era proibido à maioria das pessoas a partir de impérios comuns, e apenas os praticantes do estágio nirvana dos impérios de alto nível tinham qualificações para entrar, enquanto o restante deles só conseguia olhar demoradamente de longe. Talvez por estar um tanto ligado à antiga chave misteriosa, no meio do grande palácio, Lindó podia sentir vagamente três vibrações fracas. Evidentemente, eram as outras três facções que obtiveram a antiga chave misteriosa, o Império do Vale da Morte, o Império Pré-Histórico e o Império do Penhasco Demoníaco. Claro, essa conexão foi nos dois sentidos. Dada a capacidade dos líderes desses três impérios, quando ele os sentiu, eles também deveriam ter detectado a antiga chave misteriosa em sua posse. Dentro deste palácio havia um grande salão dourado. O interior do grande salão era extremamente espaçoso e parecia um estádio. Atualmente, havia várias presenças dentro do grande salão, e suas horas eram todas bastante notáveis, claramente, não eram indivíduos comuns. Aqueles que podiam sentar-se neste grande salão eram praticantes famosos ou aqueles que vieram dos impérios proeminentes na região sudoeste do antigo campo de batalha. Portanto, ser capaz de obter um lugar neste grande salão era um sinal de poder. No lado do grande salão, três figuras estavam sentadas. Fracamente ondas de choque extremamente selvagens ondulavam de seus corpos. O que se sentava à esquerda era um homem alto e corpulento, com tatuagens em toda a metade superior do corpo, e vagamente uma aura selvagem surgiu dele. Enquanto ele se sentava em silêncio na cadeira, ele parecia exatamente como um animal selvagem e ninguém se atreveu a subestinhá-lo. À direita, estava uma senhora usando um vestido roxo escuro. Sua aparência limpa, cabelos negros e corpo esguio faziam dela uma bela vista neste grande salão. Entre eles estava um homem bastante bonito vestido de preto. Ele tinha um sorriso bastante agradável em seu rosto, no entanto, o brilho frio que ocasionalmente brilhava em seus olhos fez entender que este homem não era santo. Atrás do homem de preto havia uma figura bastante familiar. Coberto de branco, ele era de fato Xi Xi'en, que já havia lutado com Lin Do. É claro que o homem de preto era naturalmente o verdadeiro líder do império do penhasco demoníaco, Xi Kong. Parece que o quarto dono da antiga misteriosa chave finalmente apareceu. No grande salão, Xi Kong de repente levantou a cabeça enquanto o sorriso agradável em seu rosto aumentava ainda mais, enquanto sua voz soava no grande salão. O grande salão de repente ficou muito mais silencioso. No entanto, muitas pessoas tinham um olhar de diversão em seus olhos. Os que podiam sentar-se aqui não eram fracos e, naturalmente, não temiam o império do penhasco demoníaco, ao contrário de outros impérios. Havia apenas quatro antigas chaves misteriosas e ninguém sabia se essas chaves possuíam outras propriedades além de abrir o antigo misterioso tesouro. No entanto, se alguém tivesse uma antiga chave misteriosa, o peso de suas palavras cresceria naturalmente. Portanto, todos os presentes aqui queriam uma antiga chave misteriosa. Naturalmente, todas as quatro antigas chaves misteriosas tinham atualmente um dono, e não seria fácil roubar as chaves dos três impérios de alto nível. O custo era simplesmente grande demais, portanto, a maioria de seus impérios não conspirava contra eles. Portanto, o dono da antiga chave misteriosa, Lindó, naturalmente se tornou seu principal alvo. No entanto, todos aqui sabiam que Lindó conseguirá escapar ileso de Xixi En. No entanto, esse fato não os deteve de forma alguma. Afinal, eles não eram seus impérios habituais. Oh! Haha, estou curioso para descobrir se esse Lindó realmente tem três cabeças e seis membros. Para realmente ser capaz de arrebatar a antiga chave misteriosa do seu império do penhasco demoníaco. O homem corpulento com o torso nu sentado ao lado de Xixi En olhou curiosamente para fora do grande salão, enquanto seu riso explodia como um trovão. Você merece isso. Quando o seu império do penhasco demoníaco ficou sabendo sobre a antiga chave misteriosa, você não ativou um grande grupo com medo de interferirmos e, em vez disso, enviou um bando de filhotes. No final, você permitiu que Lindó aproveitasse a situação, a senhora em um vestido roxo escuro disse casualmente. O império pré-histórico e o império do vale da morte não perdiam para o império do penhasco demoníaco. Portanto, eles ousaram falar sem restrições. Ruff, esse garoto simplesmente teve sorte da última vez. Se ele não confiasse na antiga chave misteriosa para escapar, eu o teria capturado diretamente. Ao lado de Xicon, Xixi En disse com uma expressão gelada no rosto. No começo, eu estava preocupado que ele não tivesse coragem de aparecer. No entanto, nunca esperei que ele fosse tão ousado. Desde que ele apareceu, chegou a hora de ele devolver a chave ao seu legítimo dono. No final, uma intenção de matar espessa subitamente surgiu nos olhos de Xixi En. Evidentemente, a notícia de como Lindó conseguiu escapar dele se espalhou por toda a cidade e isso arruinou sua reputação. Portanto, ele já havia secretamente decidido fazer Lindó experimentar um destino pior do que a morte depois que ele foi capturado. Rê rê, seu império do penhasco demoníaco já tem uma antiga chave misteriosa. Deixe isso para o resto de nós. Quando as palavras de Xixi En desapareceram, uma risada suave soou no grande salão. Xixi En franziu as sobrancelhas e estava prestes a responder. No entanto, Xicon acenou com as mãos antes dele sorrir e dizer, Quem conseguir se livrar desse garoto será o novo dono da antiga chave misteriosa. Rá rá, o irmão Xicon é verdadeiramente generoso. Não se preocupe, a cabeça desse sujeito naturalmente pertencerá ao império do penhasco demoníaco. Neste momento, todos saberão as consequências de ofender seu império. Alguns deles rirão com vontade. De suas expressões, parecia que eles acreditavam que capturar Lindó e obter a antiga chave misteriosa seria um feito simples. Rá rá, parece que muitos de vocês querem a minha cabeça. No entanto, assim que estavam rindo, uma risada suave ecoou de repente do lado de fora do grande salão e ressoou lentamente dentro do grande salão. A atmosfera no grande salão congelou instantaneamente, antes que vários olhares peculiares se voltassem para a entrada. O sorriso no rosto de Xicon não mudou e parecia que ele não tinha intenção de levantar a cabeça para olhar. Enquanto ele continuava a brincar com a bola de aço na palma da mão, um leve sorriso sinistro pairava em seus lábios. Lindó! Por trás de Xicon, a expressão de Xixi En escureceu instantaneamente enquanto ele rangia os dentes de raiva. O homem grande e corpulento e a dama de púrpura escuro também ergueram as cabeças, com tons zombeteiros enquanto olhavam para a entrada do grande salão. Aquele companheiro não sabia que quase todo mundo estava esperando por sua chegada. Na opinião deles, embora Lindó fosse de um império de baixa patente, o grande império Yan, ele era bastante corajoso e perspicaz. No entanto, ele tinha uma opinião um pouco exagerada de suas próprias habilidades. Sob os olhares da multidão e em meio à luz do sol que brilhava na área da entrada, os sons de passos podiam ser ouvidos. Momentos depois, duas figuras, uma na frente e outra atrás, apareceram lentamente no grande e espaçoso salão. Sou Xixi No instante em que essas duas figuras apareceram, a atenção de todos se concentrou instantaneamente neles. Aqueles que haviam entrado no grande salão eram naturalmente Lindó e Xiao Ouian. Depois que entraram no grande salão, sua atenção foi direcionada para o homem vestindo roupas pretas, que estava sentado na frente de Xixi-En. Do corpo deste homem, ele podia sentir uma vibração que era ainda mais poderosa que Xixi-En. Garoto, esperamos muito tempo por você. Desde que você apareceu, entregue sua antiga chave misteriosa. A atmosfera silenciosa no grande salão durou alguns curtos momentos, antes que todos os olhos se enchessem de ganância. O homem com uma aura vigorosa assumiu a liderança e se levantou primeiro. As vibrações que emergiram de seu corpo eram bem parecidas com Leixi. Evidentemente, esta também era uma pessoa que falhou na primeira tribulação nirvana. Esse homem fez as coisas de maneira decisiva. Além disso, ele estava ciente de que havia outros que estavam de olho na antiga chave misteriosa de Lindó. Portanto, na sua opinião, a velocidade era essencial. Assim, logo depois que ele falou, seu corpo já havia saltado quando ele socou. Fluxos putonts do poder Yuan se transformaram em punhos quando choveram sobre Lindó. Em face de um ataque tão repentino, a expressão de Lindó não mudou em nada. Enquanto ele acenava com a palma da mão, uma estranha energia negra acinzentada envolveu seu braço, antes dele gentilmente acenar. Estrondo Um som profundo ecoou dentro do grande salão. Depois disso, os presentes ficam confusos ao ver que praticantes de elite, que atacam primeiro, se desintegram facilmente. Seu corpo rasgou uma vala que tinha mais de uma dúzia de metros de comprimento no chão antes de finalmente estabilizar-se. Suspiro Um coro de exclamações chocantes passou furtivamente pelo grande salão enquanto as expressões de algumas pessoas mudaram suavemente. Afinal, alguns deles nem sequer possuíam a capacidade de enviar um estágio do Nirvana, principalmente o que falhou em uma tribulação do Nirvana, voando com um único golpe. Não estou aqui para entregar a antiga chave misteriosa. Em vez disso, quero que todos vocês saibam que essa antiga chave misteriosa pertence a mim. Se algum de vocês está tentando mexer comigo. Lindó bateu palmas, olhando diretamente para o império do penhasco demoníaco enquanto ele estava. Que cachorro ousado! Você acha que possui as qualificações para falar aqui? Arrogantemente. O rosto de Xixi En ficou instantaneamente sombrio. Prontamente, ele revelou um sorriso antes de seu pé pisar contra o chão enquanto ele corre adiante. Parece que ele não resistiu a fazer um movimento. Lindó estreitou os olhos enquanto olha para Xixi En, que emite ondas de choque violentas. No entanto, ele não deu nenhuma indicação de que iria reagir. Em vez disso, ele abaixou lentamente os dois braços. Do Assim que Lindó abaixou os braços, Xiaoyan, que estava em silêncio atrás dele, de repente deu um passo à frente. Enquanto isso, uma intenção assassina alarmante e selvagem ocorre nos seus olhos revelados. Deu fora! Enquanto ele gritava, Xiaoyan socou, batendo diretamente contra Xixi En. Enquanto ele gritava, cuidava, responsabilidade contra Xixi En. Obrigado.